E esta edição de quinta-feira do MG Record fica por aqui e eu me despeço pela última vez do MG Record. A partir de hoje, inicio um novo ciclo e deixo com muita gratidão a família TV Leste. Meu muito obrigado a toda a equipe que esteve comigo por quatro anos. E a você que está em casa, muito obrigada pela parceria e todo o carinho. Não é um adeus, mas assim um até logo. Mais informações, mais notícias, vocês acompanham amanhã no Balanço Geral com Nicomédias Felício e à noite ao MG Record às 6h55 com Saulo Bernardo. Uma boa noite e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto